Agora, doutor Saldiva, até pouco tempo atrás, as pesquisas revelavam que o jovem estava desinteressado nessa eleição. Por quais razões, você acha? Porque a política foi associada com uma coisa suja, todo mundo se desesperançou disso, ficou uma situação que você não se misturava com esse negócio. Mas eu estou feliz com essa notícia de que os jovens pretendem tirar título de eleitor, porque é sobre eles que vão recair os enganos e os equívocos desses últimos anos. Eu estou indo não só nessa gestão do presidente, estou voltando a essa política, digamos, de presidencialismo, de coalizão. E é importante também que a gente não transfira para esses jovens a frustração que é a minha geração. Eu sou um velho, eu sou uma pessoa que já não vou ter muito o que fazer e eu acho que a gente tem que acreditar, e a nossa geração entregou um país pior do que aquele que encontrou. A minha geração tem uma frustração enorme com isso. Então, esses jovens, eles transformarem esse entusiasmo, essa energia em esperança. Esperança até para eles próprios. Porque o emprego está mudando de uma característica muito grande, a educação tem que mudar de um jeito muito eficiente e está mudando o mundo. E eles vão ter que estar prontos para construir o próprio futuro. Por isso, eu aconselho que tirem o título do leitor e deixo para trás todo mundo assim que nem eu, que já, digamos, já passou, teve a chance e hoje só olha para trás, olha para o retrovisor.